E continuamos por aqui, contribuindo com a trilha de juventude, política e cidadania. Porque somos cidadãos de bem aqui, né? Somos cidadãos do bem e levando o bem também a todos vocês, para que vocês possam entender. Na aula anterior, na aula 57, nós falamos sobre a Federação Brasileira, as divisões dos poderes, as repúblicas, a república. Somos um país republicano dividido em poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas será que só existe esse modelo de Estado? E aí, o que vocês acham? Será que a gente tem um pouquinho mais a contribuir com vocês nesse sentido? Então hoje, a aula 58 vem com um pouquinho mais de assunto. Olha lá, falando agora então de formas de Estado. As características do Estado Federal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre formas de Estado. Vem aqui com a gente para abrir aqui a ideia junto com você. Bom, eu lembro que lá nas aulas de matemática, e vocês no segundo ano vão ter também aulas... As formas eu entendo. Formas geométricas. Formas triangulares. Os cones, os cilindros. É isso, será? Os polígonos, será que é? Porque no mapa, se a gente entrar no mapa, alguns estados têm algumas formas diferentes. Por exemplo, o Estado de Rondônia, tem até uns professores de História de Rondônia que falam assim, que lá na parte da hidrografia, o Estado de Rondônia parece um patinho. É? No formato de um patinho. Será que é isso? Eu acho que não, professor. Bem que eu queria que fosse formas geométricas dessa vez, não é. Poxa vida. Não mesmo. E aí, então vamos entender? Nossa menininha lá está sempre com aquela indagação, perguntando. E você aí, você entende o que são as formas de Estado? Se não entende, a hora de compreender é agora. Olha lá. Então falando nisso, vamos explicar para vocês então um pouquinho sobre as formas de Estado. Bem, normalmente as pessoas costumam confundir o que é forma de Estado. Peraí, vamos pegar a canetinha aqui, rapidinho. Lá, isso do lado, do lado. Aqui, assim, beleza. Confundir o que é forma de Estado com forma de governo e sistema de governo. Então fazem aí uma confusão. Ah, então é diferente. É diferente. Então vamos conhecer as formas de Estado. Forma de Estado é a maneira que o poder político é distribuído no Estado. Nós vimos que, por exemplo, no Brasil, nós temos uma distribuição entre três poderes, seguindo a ideia de Montequiavel de não centralizar o poder. Sim, isso. De centralização do poder. Tirar a soberania, né? Isso. As clássicas formas de Estado são representadas por um regime unitário. Ou Estado unitário. E sociedades de Estado. E aí, claro, a melhor maneira de entender isso é fazer uma esqueminha, né? Isso. Olha lá, então as formas de Estado se subdividem. Até vou pegar outra corzinha aqui de azulzinho. Se subdividem em Estado unitário e a sociedade de Estado. E ainda existe uma subdivisão, né? Porque o Estado unitário, ele pode ser um Estado unitário puro. Puro. Ele pode ser um Estado unitário descentralizado administrativamente. E ele pode ser descentralizado administrativamente e politicamente. Calma, calma, muita calma nessa hora. A gente vai entender um por um, tá? E as formas de Estado agora na divisão da sociedade se dividem em... Confederações e federações. Isso. Beleza, né? Confederações e federações. Muito bem. E, claro, vamos avançando aqui para a gente entender um pouquinho de cada um. Vamos lá. Bom, o que é Estado unitário e o que é sociedades de Estado? Diferença, né? Vamos lá ver a diferença. Aqui a matemática está inserida, vamos mostrar a diferença. Estado unitário. Quando o Estado é unitário? Bora ver. Quando só um único poder central. Ah, entendi. O nome já diz, né, pessoal? Um só que domina, né? Que domina. O qual é responsável por todas as atribuições políticas. Legislar, executar, ser judiciário, não havendo compartilhamento de responsabilidades. Beleza. Agora o Estado federal, aí muda um pouquinho, né? É quando este poder é fragmentado entre um ente central e vários entes regionais. Sem que, no entanto, haja a possibilidade desses entes, né, desses Estados-membros serem soberanos e se separarem porque temos a federação, tá? Então, conversando um pouquinho, já sabemos que a diferença, muito legal essa aqui, né? A gente já começa mostrando a diferença entre cada e centricada setor. Quer dizer que o Estado unitário, único, né? O nome já diz. Único. Único ente central. Só ele. Ele domina, ele manda, ele comanda e tudo mais. Agora, no Estado federal, aí temos algumas repartições, né? Regionais. Mas essas repartições também não vão ser soberanas. Não. Na verdade, elas auxiliam na distribuição das tarefas, né? Numa atividade, por exemplo, o prefeito não pode chegar e fazer alguma coisa no Estado, né? Ali dentro dos seus limites. Ele não pode tomar uma decisão sem consultar o governador. Assim como o governador, sem consultar lá a questão do presidente. Porque, de repente, uma ação que o prefeito vai fazer aqui já é uma ação que está programada para o governo do Estado. É. E aí quer dizer... Que é uma esfera maior. Maior. Então, essa menor não pode interferir nessa maior e nem essa maior, essa menor. Sem que haja uma conversa entre eles. Comunicação, comunicação. Caso contrário, pode ter aí uma intervenção de poderes. E aí vai ter conflito. E se tem conflito, quem perde somos nós, sociedade. E claro, né? Como a gente fala aqui, os Estados-membros, eles têm autonomia para determinadas coisas, né? Isso. Então, tipo assim, assim como a gente deu o exemplo da casa lá na aula anterior, né? Ah, temos o dono da casa, né? Às vezes o pai, a mãe, enfim, a mãe tem algumas autonomias. Mas, para certas coisas, ela precisa consultar o pai, né? E aí vamos fazer isso junto, tal, tal, tal. Agora a coisa, a mãe decide lá o que é que vai fazer no almoço, né? Então, algumas autonomias os Estados-membros têm. Mas, tem coisas que precisa da comunicação com a esfera maior e isso tem que ser feito. Eu até lembrei aqui de um exemplo que vai ficar bem legal, que é assim, você mora no condomínio, certo? Ah, verdade, boa. Aí, de repente, você quer mexer no seu apartamento. É seu, você comprou, é seu. Mas, lá, eu não posso derrubar as paredes, vou derrubar essa paredes aqui. Vai mexer na estrutura? Porque eu mexo na estrutura do prédio todo. E aí eu posso comprometer não só o meu, mas todos os outros apartamentos que estão acima do meu e abaixo. Top, hein? Esse exemplo aí. Então, ficou legal, porque assim, eu tenho que conversar com o síndico, o síndico vai ter que conversar com a empresa que construiu para ver se aquilo que eu vou mexer não vai abalar a estrutura do prédio todo. Que, caso contrário, não pode fazer nada. Vamos lá, então. Continuando os estudos, olha lá na telinha. Então, quando a gente fala de Estado da Federação, o que é esse Estado da Federação? A Federação tem um significado que vem do latim, mas o significado dele é uma liga, um tratado, uma aliança. Então, quando a gente fala de Federação, ou o Estado Federal, é um Estado composto por diversas entidades territoriais, autônomas, claro, dotadas de governo próprio. Por exemplo, o próprio Brasil é formado de vários estados, cada estado é formado de N municípios, claro que aí tem a questão legal, histórica e geográfica. Eu não posso chegar aqui, montar uma vilazinha e falar assim, não, esse vai ser o município Maurício Malta de Rondônia. Não pode, por quê? Para ser um município, tem que ter X pessoas, para que essas pessoas possam eleger um governador, que vai ser o prefeito daquele município, vai ter os vereadores. Então, tudo isso é trabalhado de forma organizada. Mas, o Brasil tem vários estados, cada estado tem vários municípios. E tem autonomia para muita coisa, né? Isso. Isso mesmo, beleza? E aí, a gente viu naquele esquema, no início da aula, que temos três tipos de Estado unitário. A gente tem o puro, a gente tem aquele descentralizado administrativamente, e o descentralizado administrativamente e politicamente. E aí, gostou? Três tipos de Estado unitário? Olha aí que beleza. Aí fica aquela perguntinha, o quê? Aí eu estou bem na frente, eu chego um pouquinho para lá, para lá, para lá, para lá. Como é que é? Como assim, né? Estado unitário puro, descentralizado. O nome já fala puro, deve ser só cabelo. É, descentralizado administrativamente e politicamente, né? Como é que é? Então, a gente vai mostrar para vocês e vocês vão entender de certeza cada um. Olha lá, então, como que funciona essa parte do Estado unitário. Vamos ver. Primeiramente, o puro. O que acontece no Estado unitário puro? Quando o governo central exerce sozinho o poder, tratando-se, portanto, de uma centralização absoluta. Soberania pura aqui, né? Atualmente, não existe um exemplo dessa forma de Estado unitário, sendo apenas um modelo teórico. Nós até temos alguns países que vivem sob o comando de uma só pessoa, mas eles não têm esse formato de seu Estado unitário puro. Porque o nome unitário diz o quê? Todos lá vão ter comum unidade. Apesar de ser centrada em uma única pessoa, a ideia é que todos vivam em comum unidade. Então, não existe, isso é só teoria. É teoria mesmo, né? No momento, não temos nenhum exemplo desse tipo. Mas vamos lá agora para o descentralizado administrativamente, por exemplo. O governo central concentra as decisões políticas, contudo, descentraliza a execução dessas decisões. Ah, legal. Então, a decisão é dele. Eu até escuto. Mas ele divide as execuções, né? Manda para a gente lá a atividade que vocês fizeram na aula 57. Que a gente executa. Isso. Manda para cá, vamos ver. Opa, essa daqui não, porque essa daqui não está legal para mim. Essa daqui não, essa daqui eu não vou fazer. Então, quem vai executar é uma única pessoa. Só que ele até estabelece que você pode mandar para eles lá suas reivindicações, seus pedidos. E essa descentralização de competências administrativas pode ocorrer em nível municipal, no departamental ou até mesmo regional. Em um ou em vários níveis simultaneamente. Temos um exemplo disso que é a França. Então, lá na França ocorre dessa forma. Um Estado unitário descentralizado administrativamente. E a França é interessante porque, historicamente falando, muitas das coisas que nós temos hoje sobre lutas e tal, são da França. O próprio autor que nós sugerimos para vocês na aula 57, ele é francês. Então, ele tem essas ideias. Na França, nós temos, por exemplo, aquela bandeira de liberdade, igualdade. Tudo isso tem a ver com a questão da França. Também interessante. E ela é um Estado unitário descentralizado administrativamente. E agora vamos de exemplo no Estado unitário descentralizado administrativamente e também politicamente. Como é? É a forma mais encontrada hoje em dia, sobretudo nas nações europeias. Então, após a tomada de decisão pelo governo central, os entes adquirem alguma autonomia política, decidindo, no caso concreto, o que deve ser feito para executar as políticas públicas definidas. Legal, né? Então, três tipos. Esse daí é interessante, não é? Esse aí é um que nós poderíamos dar uma aprofundada melhor, nós, cidadãos. Porque nós vimos que, no mundo todo, a Europa é um lugar se mais desenvolvida, é um exemplo a ser seguido. Então, quer dizer, deve ser um modelo interessante. Esse descentralizado administrativamente e politicamente. E é interessante porque o nome descentralizado, tirar do centro o político e o administrativo. eles vão existir, porque tem que ter. Mas é dar autonomia a outros entes, né? A tomar a decisão. Estados-membros, a gente pode falar, a tomar devidas decisões. Porque é possível e, às vezes, é muito cabível, né? Porque se for tudo também centralizar em um fórum... Tipo, acho que é unitário. O unitário, tanto é que... Muito complicado. Ele disse lá que não tem exemplo, né? Não tem exemplo. O Brasil, do tamanho que é, na parte de... Em área mesmo, né? Em espaço geográfico aí, em metros quadrados, quilômetros quadrados e tudo mais. O Brasil é um país imenso, com diversas culturas, né? Que até a parte da linguagem é variada, né? A variação linguística é imensa. Tu imagina centralizar o poder. E tudo que se resolver no Brasil, num país desse tamanho, ser concentrada em um único momento, em um único lugar, em uma única pessoa, é complicado. E eu acredito que nem teria condições, porque vamos pensar assim, ó. Vamos tocar dois exemplos aqui. Eu sou daqui, sou da raiz, da terra. Eu sou de Rondônia. Tá querendo dizer que eu não sou. A Lúcia é do sul. Lá no sul, nós sabemos que a cultura lá é diferente, né? Então, quer dizer, se a cultura é diferente, o convívio dela lá é diferenciado. As estruturas da cidade são diferentes daqui. Então, quer dizer, os interesses dela lá... Tô tirando daqui, tá? Tu tá lá, tu mora lá agora. Então, os interesses dela lá não são os mesmos interesses meus aqui. Aí, a gente vai mandar esses interesses pra lá, pro único poder, pra ele analisar e falar assim, mas qual que eu vou fazer? Não dá pra tomar decisão. Então, quer dizer, tem que ter essa autonomia no Estado, pra que o Estado possa decidir o que fazer, certo? Vamos lá, vamos finalizar nossa aula, então. Um pouquinho mais de conhecimento. Olha lá, já o negócio é ligeiro. As sociedades de Estado. É uma das formas clássicas de Estado, né? Então, se divide em confederação, ou sistemas confederados, ou a federação, ou o Estado federativo, né? E, claro, que num esquema, como sempre, fica muito mais fácil o entendimento, né? Será que eles estariam... Volta lá, volta lá. Será que eles teriam um exemplo do Estado federativo? Boa pergunta. E dos confederados, né? Vamos ver? Olha lá. Então, voltando lá naquela divisão das formas de Estado. Temos o Estado unitário e temos a federação, né? Bom, aí nós temos lá o Estado unitário puro, centralizado, centralização dos exercícios do poder. É, centralização é voltar tudo pro mesmo centro, né? Isso. E o descentralizado? descentralizado administrativamente, né? As decisões políticas estão concentradas no poder central, mas a execução das políticas adotadas é delegada a quem vai executar, quem vai agir. Aí tem o descentralizado administrativamente e politicamente, que aí tem autonomia também para a execução. Beleza. Agora, a federação, olha que legal, né? A federação, ela pode ser subdividida em constituição, os membros têm... Aqui, na verdade, as características, né? A constituição, que os membros têm autonomia, é indissolúvel, ou seja, vedada a secessão, né? E descentralização político-administrativa também. Beleza? Beleza. Então, muito legal no esquema, porque a gente consegue absorver com mais facilidade o que é cada tópico desses, tá bom? Beleza. Beleza, top de linha nessa aula, né? Olha que legal, quando a gente consegue ir entendendo cada parte e tudo mais, e claro que a gente também, nessa aula, propõe uma atividade. Então, é hora da atividade, a gente pensou em algo bem tranquilo, bem simples, mas que você vai gostar de realizar com certeza. Olha lá, então, na telinha. A atividade de hoje é, já que você conhece as formas de Estado, agora a proposta é fazer o quê? Bom, você vai montar aí uma dupla, você vai sentar com o seu colega e vocês vão estruturar o mapa mental para fortalecer o conhecimento. E quando nós falamos em fortalecer o conhecimento, não é só você estar cheio de partes teóricas, mas é você começar a associar. Vamos conversar com eles aqui rapidinho. Olha só, você vai montar a atividade, vai fazer um mapa mental. O mapa mental é o quê? É um resumão do que você aprendeu. Aquilo que você achou interessante lá no resumo... É parecido com aqueles esquemas, né? Isso. Só que aí, né, mais... Isso. Agora, e essa trilha muito interessante, não é? De criar num aluno esse espírito conhecedor do nosso Estado, conhecedor da nossa estrutura. Um cidadão consciente. Olha só que interessante, porque agora eu não vou mais discutir política. Eu vou falar de, com propriedade. Falar, não, mas calma aí. Não adianta ir lá no gabinete do prefeito reclamar, porque quem tem que te ajudar é o vereador. Eu não vou direto com o prefeito. Não, eu vou no vereador. Principalmente naquele que eu elegi. Então, porque o poder foi descentralizado. Cada um tem a sua atividade. Nós vimos na aula anterior e nessa aula foi reforçado. Não é centralizado. Não tem um soca. Não, ele que vai fazer. Ele não faz nada sozinho. É um conjunto. Verdade, né? E finalizando a nossa aula, então, foi só uma pinceladinha aí da contribuição dos professores de matemática. Mas eu gostei muito, né? Muito legal estar aqui com vocês nessa trilha de aprofundamento. Está longa. É a estrada da vida. Falando um pouco sobre a parte da cidadania. Somos todos cidadãos e queremos sempre o bem coletivo, né? O bem da comunidade, o bem da sociedade onde a gente está inserido. Então, aqui é muito importante a gente contribuir também, tá? Esperamos que tenham gostado das aulas, que vocês façam a proposta das atividades. Realizem, executem, né? Executem. Nós estamos aqui dando... Nós estamos no poder legislativo aqui. A gente está legislando, dando a lei aí, dando a norma, dando a condução, orientação das atividades. E vocês vão executar. E vocês são o poder executivo. Vamos colocar em prática aí e executar. É muito legal sempre a gente associar a coisas práticas, né? Como o professor Maurício deu exemplos. Aqui eu também dei nessas duas aulas. Porque fica muito mais fácil de memorizar, né? Isso. Então, quando a gente associa algo da nossa vivência prática, a gente memoriza mais fácil. Beleza? Beleza. Ficamos por aqui. Não podemos dizer até a próxima aula, mas podemos dizer aquele beijo no coração. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.